Quais as melhores frutas para o café da manhã? Escolher as melhores frutas para o café da manhã depende de vários fatores. Um desses fatores é o horário. Qual é o horário do seu café da manhã? Qual é o horário do seu almoço? Por exemplo, se você faz o café da manhã às 9 horas e almoça ao meio-dia, você vai precisar escolher frutas mais leves para o seu café da manhã. Frutas como, por exemplo, maçã, pera, mamão e melão. Ou então você vai escolher frutas mais pesadas em uma quantidade menor, porque o horário do seu café da manhã e do seu almoço são próximos. Então você pode escolher, por exemplo, comer uma banana no seu café da manhã. Já se o seu café da manhã é às 7 horas da manhã e o seu almoço ao meio-dia, você vai precisar escolher frutas mais pesadas ou vai precisar comer uma quantidade maior de frutas mais leves. Exemplos de frutas mais pesadas. Banana, polpa de coco, abacate e jaca. Então, se você tem um espaço maior entre o horário do seu café da manhã e o seu almoço, você vai precisar de frutas mais pesadas ou comer uma quantidade maior de frutas mais leves. Segundo fator que deve ser levado em consideração para escolher as melhores frutas para o café da manhã é o tamanho da sua fome. Tem pessoas que têm uma fome grande pela manhã e tem outras pessoas que têm uma fome muito pequena ou nem têm fome pela manhã. Se o seu caso, se você tem uma fome pequena pela manhã, sugiro que você escolha frutas leves em pequena quantidade. Frutas leves, como já falei, maçã, pera, melão e mamão. Outras frutas leves, pêssego, ameixa, são opções de frutas leves. Se você tem uma fome grande pela manhã, você vai precisar comer uma grande quantidade de frutas, uma quantidade maior de frutas e vai precisar focar em frutas mais pesadas, como, por exemplo, a banana. O terceiro fator que deve ser levado em consideração para escolher as melhores frutas para o café da manhã é a sua capacidade de digestão. Tem pessoas que têm uma capacidade digestiva muito forte e tem pessoas que têm uma capacidade digestiva fraca. Ou seja, pessoas que depois de comerem os alimentos, fazerem uma refeição, elas costumam ter alguma coisa de gases, costumam ter alguma coisa de estufamento, de mal-estar, nesse caso, e são sinais de digestão fraca. Essas pessoas que têm digestão mais fraca devem evitar misturas de alimentos. Elas devem evitar, por exemplo, a mistura de frutas com pão, com café com leite, com iogurte, com ovos, com outros alimentos. O ideal para pessoas que têm uma digestão mais fraca é comer as frutas em refeições separadas. Então elas podem pegar, por exemplo, um ou dois dias durante a semana para comer apenas frutas no café da manhã, sem misturar com outros alimentos. Já as pessoas que têm uma digestão muito forte, elas conseguem misturar as frutas com outros alimentos. conseguem misturar fruta com pão, café com leite, com iogurte, com suco de laranja, com ovos, com vários outros alimentos. São aquelas pessoas que costumam fazer um café da manhã num hotel, que tem aquele monte de alimento, conseguem misturar vários alimentos no café da manhã de um hotel, e mesmo assim passar bem durante a manhã, sem estarem com a barriga pesada, sem terem gás, sem terem mal-estar. Mesmo que tais pessoas que têm uma digestão forte hoje possam, consigam misturar alimentos, não recomendo que elas continuem fazendo isso. Por quê? Porque ao longo do tempo, com o passar do tempo, a pessoa pode ter perturbações digestivas. Se hoje ela tem, por exemplo, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, está com a digestão muito bem, obrigado. Isso não quer dizer que essa digestão vai continuar além dos 40 anos, além dos 50 anos. É bom, antes de tudo, começar a ter uma disciplina mais regrada, ter uma alimentação mais regrada, mais disciplinada, sem grandes misturas. O ideal para todo mundo, mesmo que a digestão esteja boa, é fazer alguns dias, pelo menos alguns dias durante a semana, de refeições sem misturas de alimentos. Por exemplo, um ou dois dias da semana, comer apenas frutas no café da manhã, ou apenas frutas no jantar, para não misturar as frutas com outros alimentos. Mesmo entre as frutas, existem algumas combinações mais indicadas. Por exemplo, está indicado misturar apenas frutas doces com frutas doces, e misturar apenas frutas semiácidas com frutas semiácidas. Isso tudo, estou falando, é o ideal. Se está muito distante da sua prática, se você, por exemplo, nem come frutas no café da manhã, sugiro que você comece a introduzir uma ou duas frutas no seu café da manhã, e vá mudando os seus hábitos gradativamente. Antes de mudar a sua alimentação, gostaria de solicitar, gostaria de sugerir que você converse com o seu médico, converse, se possível, com a sua nutricionista. Se você gostou do vídeo, gostou das informações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você gosta, aproveite para se inscrever aqui no canal. Gostaria de desejar uma saúde excelente, tudo de bom, fique bem, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.